Mais de 100 mil cartões Passa Fácil foram bloqueados aqui na capital, a suspeita de que eles são usados de forma irregular. O sistema de fiscalização por biometria facial das empresas de transporte de passageiros foi autorizado através de uma portaria da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Com o cartão, as pessoas com deficiência têm o benefício da gratuidade e os estudantes pagam meia-passagem. Segundo o Sinetran, atualmente 23 mil usuários utilizam o benefício. Mesmo assim, muita gente ainda faz o uso indevido do cartão. Antes de entrar em vigor, foram realizadas apurações específicas durante seis meses para identificar as fraudes. Durante esse tempo, o sistema teve uma redução nas irregularidades. Mesmo com a redução dos casos, muita gente utiliza de forma irregular o cartão. O uso indevido causa um impacto no sistema e prejudica os usuários que pagam a passagem integral. Só este ano foram mais de 30 mil cartões bloqueados e quase 100 mil durante os três anos de fiscalização. O Sinetran possui um banco de dados com fotos de todos os usuários que utilizam o benefício. É através dessa lista que é feita uma triagem para analisar a fraude. É feita a comparação entre o que nós temos cadastrado e a pessoa que passou pelo validador, pela catraca do ônibus. Havendo uma similaridade entre o que nós temos e a pessoa que passou na catraca de 50%, o sistema entende que é a mesma pessoa, que é a pessoa dona do cartão que está usando. Se for abaixo disso, o sistema vai jogar para uma listagem que é feita uma triagem manualmente. As irregularidades representam um prejuízo grande porque aumentam o custo operacional e acabam interferindo no valor da passagem. Atualmente, 448 mil cartões estão sendo fiscalizados. O beneficiário que fizer o uso irregular três vezes pode ter o passa-fácil suspenso. E o usuário que tiver o benefício bloqueado deve ir até o Sinetran e assinar um termo. Caso a irregularidade continue, o beneficiário pode ficar até seis meses sem o cartão. Um homem foi preso com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes aqui no estado durante uma operação nacional. Ela também foi realizada em outros 18 estados do Brasil e no Distrito Federal. David Lopes Nery, de 33 anos, foi preso na manhã de hoje. Ele é suspeito de guardar arquivos com conteúdos relacionados a crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Com ele, a polícia apreendeu celulares e computadores. De acordo com a polícia, os conteúdos que estavam nos celulares e nos computadores de David eram dos órgãos genitais das vítimas. Ele foi preso em flagrante no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus, na própria casa dele. Depois de receber essas informações, nós fizemos o levantamento e realmente só foi uma questão de confirmação de local, endereço, e confirmado o indício de autoria e materialidade de que, de fato, esse autor faz o armazenamento, o compartilhamento de imagens com cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. David confessou o crime, mas disse que nunca manteve contato com nenhuma vítima. Segundo ele, tudo era feito apenas virtualmente. O homem foi autuado em flagrante por armazenar cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes e foi encaminhado para audiência de custódia. A prisão dele faz parte da terceira fase da Operação Luz na Infância, que envolveu as polícias civis do Distrito Federal e mais 18 estados. Um homem foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido suspeitos de participação na morte de um cabeleireiro na zona norte aqui da capital. O crime foi no último dia 8. Os suspeitos foram presos no Beco Rio Branco, Petrópolis, zona sul de Manaus. Jardel da Costa Azevedo, conhecido como Loirinho, e este adolescente de 15 anos são suspeitos de matar o cabeleireiro Valdemir Rodrigues Cardoso, de 53 anos, no último dia 8 de novembro. O crime foi na casa da vítima, na cidade nova, zona norte de Manaus, mesmo local onde funcionava o salão de beleza de propriedade de Valdemir. Segundo informações da polícia, o adolescente teria um relacionamento amoroso com a vítima e estaria devendo 2 mil reais em dívidas referente ao tráfico de drogas. Por conta disso, ele teria planejado assassinar Valdemir. As informações que nós temos é que o menor tinha uma dívida com tráfico de drogas e dessa dívida ele começou a exigir dinheiro da vítima. Foi quando, no último dia 8, eles resolveram, ele e o Jardel, que é maior de idade e mora no Beco Rio Branco, resolveram ir até a residência da vítima. Ficaram duas horas no salão consumindo droga e conversando. Foi quando os três adentraram no quarto da vítima e ali resolveram matá-la. Segundo a polícia, a dupla já estava acostumada a frequentar a casa da vítima há mais de quatro anos. A sobrinha de Valdemir, que não quis se identificar, disse desconhecer que o suspeito tivesse algum envolvimento com o cabeleireiro. A gente não era ciente dessa situação. Isso, houve essas especulações, o pessoal falaram, mas a gente não sabia disso. Pra gente, ele não era homossexual. Jardel foi indiciado por latrocínio consumado e corrupção de menores e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Já o adolescente vai responder por ato infracional ao crime de latrocínio e será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Agora a gente muda de assunto. A procura por intercâmbios durante as férias de fim de ano tem aumentado nas agências de viagens. É que muita gente aproveita essa época para aperfeiçoar conhecimentos em língua estrangeira em outros países, é claro. A Gisele é amazonense e está em Israel para um curso extensivo de balé. Ela contou como é essa experiência com o idioma fora de casa. É um choque cultural muito grande, a começar pela linguagem, que é uma barreira muito grande, mas no campo da dança a gente acaba se entendendo muito bem. A procura por intercâmbio tem aumentado, principalmente nos meses janeiro e julho. É quando muitas pessoas estão em período de férias e aproveitam para realizar cursos e especializações fora do Brasil. O Canadá está no topo da lista dos destinos mais procurados, seguido da Irlanda e Estados Unidos. O destino que é mais procurado é o Canadá, justamente porque o dólar canadense é bem mais em conta do que o dólar americano, a qualidade de vida do Canadá é muito boa, o sistema público de transporte funciona. E da Raquel tem 16 anos. Mesmo nova, já viveu esta experiência de ter contato fora do Brasil. Ela foi para a Austrália em julho deste ano. O objetivo era a linha inglesa. E gostou tanto que dessa vez quer ir conhecer Toronto em mais um intercâmbio em janeiro de 2019. Além de melhorar de fato o idioma, a gente conhece a culinária do lugar, a cultura, outras pessoas, porque não é só você que está fazendo intercâmbio. São pessoas do mundo todo. Da última viagem só ficaram as lembranças, pois a expectativa é de alcançar outras culturas. Como a Gisele, que também tem outra meta, viajar para a Espanha. E eu participei de algumas seleções, algumas audições para alguns outros programas de formação, que seriam de formato de intercâmbio na dança. E eu recentemente fui aprovada para um na Espanha, que seria início no próximo semestre. Quem pensa em passar por essa experiência, os custos mínimos são a partir de 5 mil reais. Os programas são por semana, então de repente o aluno não tem um mês inteiro de férias, ele só quer passar 15 dias ou 20 dias, a gente consegue vender o pacote por semana. Então isso torna o programa bem flexível e também começa toda segunda-feira as aulas. Então isso também é bem legal, porque o aluno escolhe a data que ele quer começar e que ele quer terminar o curso. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho